Joga esse concreto aonde, prendeiro? Aí, na coluna, viu? Na coluna. Ei, ajudou! George, como você pagou para o novo cara? 20 doce? Não, muito dinheiro. Ele não é um bom operador. Agora, isso é um grande habilidade. Olha que precisão. Não, 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 não. Então, se não forneira. Essa é uma perfeita boa! Vamos ver o color. Para que isso corresponde. A CIDADE NO BRASIL Alright, for the last part of your multi-point inspection, we're just going to take a look at this cabin air filter here for you. Alright, so the cabin air filter looks clean. It's good to go. We'll just pack this back up. That's some serious concrete surgery. I threw some off on the massage. My face. Is he jumpstarting a stove with a car battery? What? The construction site kitchen. Dinner is served. Technology. 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 Ha ha ha. Yeah. Yeah. Agora isso é eficiência. Eu preciso uma das para minha casa. Eu preciso uma das para minha casa. Como é isso até equilibrado? . . . . . . . . . Well, that backfired spectacularly. . 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 Is this a turf installation or a modern dance performance? . 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?